Gente, começando mais um vídeo de GTA IV, apresentado por mim, Alice Cunha, seja muito bem-vindo, peço de deixar que você deixe um like e que você se inscreva no canal. Mais emoção do FIB? Sim, Dave, o que você pode fazer sobre mim? Aqui é o Trevor. Ótimo! Olhe, olhe, olhe! Um monte de cobertura do governo e o seu favorito, o que ele está dizendo? Ah, ele só disse que vocês estavam felizes para ajudar o governo de qualquer forma que vocês possam. Oh, realmente? Porque eu disse que se nós ajudámos com essa coisa, o que nós fizemos, que nossos pastos indiscretions seriam esquecidos, em uma haza de fervor patriótica. Quem disse isso? Eu disse isso? Eu estou em cargo aqui, Fruity. Eu! Você entende? Não muito. Você pode explicar isso de novo? O que eu estava dizendo... Oh, você está bem. Os três cobertos. Escute. Nós precisamos de ajuda com... algo mais. Algumas do governo... Algumas do que é bastante corrupto. Não, ah... não o seu ponto, certo? Sim, mas nós somos corruptos de uma boa forma. Mas a agência? Eles querem encorajar panique, para que possam garantir seus budgetos. É assim que eles pagam! É um problema grande. E agora eles assustaram alguns... Fundos que nós precisamos usar em nossa luta contra o crime, como forma de abrigir os profissionais corruptos. Realmente? Então, de onde eles conseguem isso? Drogas. Esses cobertos amam vender drogas. Quem não? Nós achamos que eles vão usar esse dinheiro para financiar uma guerra na nossa rua. E nós precisamos de vocês, garotos, para requerir esse dinheiro. Para nós. As bombas estão deixando o terminal em um carro armado. F*** você, Dave. Nós não temos tempo para preparar a maneira correta. Isso não é minha preocupação. Eu não posso acrescentar mais recursos para isso. Você vai ficar bem. F*** você, Dave. Boa trabalho, Slick. Nós vamos fazer pat-downs no aeroporto para nós. F*** você. Ei, ei, olha, cara. Isso é o que é. Como vamos fazer isso? Eu não sei. Eu entendi. É um jogo clássico. É um área industrial, certo? Então, eu estou pensando em veículos. Tras-truc de bloco, truco de truco. Temos algumas casas e somos de ouro. Temos que esperar que esses meninos não se apanham com eles. Se eles são? Nós lidamos com isso. Se e quando. Se e quando. Se e quando. Se e quando. Eu vou ter que esperar que esses meninos são os agentes que não tem um panico. Temos que manter seus olhos secos, General? Obrigado, Michael. Ei, não tem problema. Não, realmente? Vamos lá. Sai da área. Vai sair da área e ir para onde, Ferreira? Já, já acabou a missão O que mais? Ah, sim, sim, vá embora, seria legal Pegue algo rápido e discreta Nós paramos na rua, uma boa distância do lote E asseguramos que não é perto de algo que vamos cair no carro É isso aí Ok, cara, eu peguei, garoto O que? Eu esqueci Talvez chame um pouco mais? Fiquei Então acabou, né brother, a missão Nem apareceu a missão cumprida É, não tem, você não está jogando a missão no momento É, acabou Vamos ver aqui quantas missões secundárias é para fazer Doze, né? Três Três Eu vou fazer essa aqui logo então Essa aqui é a da Golpe de Meruera Willer, não sei como é que fala isso aqui Vou fazer esse golpe aqui, que foi do vídeo passado, né? Depois eu me concentro nessa Nessas três daqui Quatro no caso, né? Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau